Fala galerinha preferida, tudo bem? Fala galera, como estão vocês? Ó, hoje essa receita tá de dar água na boca, né amor? Hoje vai ser top, ó. E todo mundo gosta, viu? Eu quero até que vocês comentem aqui quem não gosta. E uma receita rato fácil de fazer, dois top. Torresmo! Isso, torresmo. O famoso torremo. Torremo, com a mandioquinha de acompanhamento. Então, ó. E aquela mandioca super especial. Isso mesmo, a mandioquinha é bem diferente. Vocês vão gostar dessa mandioca, porque ela é ótima. Ó, não esquece, deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal Cadre Moro com os Pés. Conta pra gente como vocês fazem aí o torremo na casa de vocês, né? É, ué. Ó, que tanto que é isso aqui? Essa pizza tá em 2,5kg mais ou menos, de torresmo. E outra, compra com... Compra com a carne mais ou menos aqui, ó. Pra não ficar só aquele torresmo de tossinho mesmo, aquela gordurinha. Aquela coisa só gordura, tem que dar carninha, né? Tem que dar carne, pra ficar top. Então, tem um segredinho que não estoura. Conta aí. Não, não estoura. Você deixa ela na geladeira mais ou menos uns 40 minutos, pra dar uma congeladinha. Sal grosso em cima, depois só dá uma secadinha nele com papel toalha. Então, já colocou o sal grosso. Isso. Agora seca aqui, começa daqui que eu já pego. É, vamos secar aqui, ó. Galera, é super fácil e rápido, ó. Nós vamos cortar em cubos. Não muito grandes, né, meu amor? E não muito pequeno, que é mingua. Não muito pequeno, mas mingua só pra dar uma... Eu vou cortar de tiras, depois a gente vê o tamanho, tá? E começa a cortar daí também, meu. Você pode cortar de tiras, faz um cubinho pra ficar top. Nossa, e tá bom de cortar. Porque ela fica na geladeira, né, com um salzinho pra hidratar. É. E aí fica... Mas não fica aquela coisa molengona de cortar, né? E aí, pra ficar bem... Vou pegar o bol pra você. Aí a gente pega e... Uuuuh, achou que ia cair, né? Não, caiu. Aqui. Põe ele pra lá. Coloca aqui. E é bom fazer junto, que rapidinho a gente já... Rapidinho faz. Corta. Só não pode colocar o pezão onde o outro tá cortando. Pra não ter surpresa, né? Aqui. Quase acabando já. A gente faz as tiras e me dá. Ó, terminando de colocar aqui. É. O toicinho pra temperar. Temperar com coisa simples, né? É coisa simples, gente. É mais rápido. Simples. Enquanto isso, amor? Enquanto isso aqui, nós vamos colocar a mandioca. Coloca essa mandioca. A mandioquinha pra cozinhar. Quando eu tô assim, a gente freita, entendeu? Eu tô reso. E essa mandioca tem segredo. Depois eu conto pra vocês. O segredo que é o essencial da mandioca. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Eu uso o alho temperado. Então, você pode usar, sem ser o alho temperado, pode usar o alho sal mesmo. Um pouquinho de pimenta do reino. Olha, não preocupe que não vai estourar, entendeu, galera? Tem gente que fala, ah, não vou fazer porque estoura, o meu torresmo estoura. Não, não estoura. Acho que tem que pôr mais pimenta, né? Escorregou aqui. Pôr mais pimenta. Pimenta do reino. Aí já vai sair o torresmo saborizado, vai ficar top. Fica bom, gostinha a mais, né? E aí, Luiz, mistura, porque esse espaço é muito pequeno pra mim misturar. Isso aqui vai ficar só o ouro depois, daqui a pouquinho. Ai, é tão prático de fazer. É prático de fazer, rápido. Eu gosto de uma beita rápida. Eu tenho uma preguiça daquelas vezes, daí tem que demora, demora, demora. É bom isso aqui que é rápido. Tá temperada aqui, mas eu vou limar um pouquinho de pimenta do reino pra dar um saborzinho melhor. Aí, olha essa colher, gente, que mimo. Olha que mimão. Ela é imensa, né? É ótima pra isso, né, amor? Esse é top. Mas o segredo que é hidratar e enxugar o tolcinho, o tolcinho, não deixa espirrar, entendeu? Não deixa espirrar, não deixa esporar e tal. E aí a gente vai colocar pouca gordura de porco pra fritar, porque ele já tem muita gordura. É porque aqui, ó, tá vendo? Aqui vai ter muita carne. Aí não é aquele tolcinho gorduroso. Aí você vai lá, coloca um pouquinho de... Eu gosto sempre de usar banho de porco, tá vendo? Colocar aqui, amor. Vou, vamos colocar aqui tanto. Pega um pouquinho, mais ou menos. Assim? Aí, mais, mais um pouquinho. Mais? Aí. Aqui, ó, um tanto assim. Um tanto assim. A colher que vocês tiverem aí, vocês colocam. Tá vendo, galera? Não, ele já tá tão quente, a panela já derreteu o tudo, né? Valeu, tá quente, a derretida aqui. Lá no cantinho nem dá pra ver, mas tem a... Não dá pra ver, tem a mandioca já... Mandioquinha. Tá preparando ali. Aqui é o torresmo. Agora vamos colocar o torresmo aqui. Torresmo não, tolcinho ainda, né? Ele ainda não virou o torresmo. Torcinho, não virou o torresmo. Agora, olha o barulho, que maravilha. Prepare-se. Isso aqui que é o importante, gente, ó. Ah, não vai fazer barulho. Não faz barulho, nem que não tá muito quente ainda. Olha, gente, fake news. Agorinha o barulhão vai sair, vocês vão ouvir aí. É, agorinha vai ter muito barulho. Vai parecer que espirra, mas não espirra. É, não espirra, não estoura. Pode ficar despreocupado, porque esse torresmo aqui não estoura. Agora só esperar daqui uns 30 a 40 minutos. Um fogo, um fogão além. Pode ser um fogão além, se você tiver. Pode ser um fogão a gás. Não tem problema, gente. Dá o bolso. O importante é fazer o torresmo e degustar depois. Tá 40 minutos. Isso, vamos lá pro nosso torresmo. Vamos ver como é que tá, meu amor. Vamos tirar, olha aqui. Olha que top. E a mandioca? A mandioca também. A mandioca já tá pronta, né? Já. Pegue ela aí, então, ficou no prato. Pra que a gente vai quebrar o bem. Ó, então... A mandioca também. Olha que delícia. Nós vamos partir. Ó, vou fazer um segredinho pra vocês. Pera aí. Eu já coloquei o azeite aqui, né? E o azeite... Você vai pegar o azeite. Deixa eu pôr essa panela aqui. Piquei um alho. Delícia de alho. Vamos colocar esse alho dentro do azeite. E vamos esquentar pra gente jogar em cima da mandioca. A gente não tem ideia o tanto que fica gostoso. Fica muito bom. Aqui. Aqui tá ótimo. Já vou passar pro Luiz. Toma, meu amor. Enquanto você termina aqui, ó. Coloca aí no fogo lá no cantinho. Tá esquentando. Deixa eu colocar aqui que é rapidão e esquenta. Pronto. Agora a gente vai retirar o torresmo. Aí a gente pega essa mandioca, ó. Escorre. Coloca aqui bonitinha. Pega o restante. Será que o óleo já tá quente, amor? Já tá quase bom, ó. Quase bom ou bom? Tá bom já. Então traz ele aqui pra gente. Você pode despejar, ó. Vou ficar com o garfo só ajeitando. Aí. Ó, já picou a mandioca mais ou menos assim. E a gente pega aquela misturinha de óleo com... O azeite. Óleo não, perdão. De azeite. Azeite. É azeite. Falei errado. Porque eu tô vendo aqui tanta gordura que eu tô achando óleo. Azeite e alho picado, né amor? E aí a gente coloca só o tema de óleo. Não precisa nem colocar sal no ar nem nada. Pode trazer, amor. Pode ver que tá fritando, ó. Vira pra cá. Vira assim, ó. De cá. Nossa, o imbo tá fritando a panela, né? Tá. Gente, isso aqui fica maravilhoso, ó. E aí você pode deixar o alho torrar mais um pouquinho. Porque a gente não gosta de deixar torrar muito, porque não caga aquele gostinho de queimado. Então você deixa nesse ponto aqui, ó. Mistura e agora a gente experimenta. É. Muito bom. Vamos experimentar agora. Olha aqui, né amor? Isso, top demais, gente. Muito bom. Vou te dar um pouquinho. Vou pôr o limãozinho aqui também, ó. E o torreço com limãozinho. É só um pingo, né amor? É só um pingo. Se tiver esse caldo. Se tiver um caldinho nesse limão, é... Pronto. Experimenta. Não comeu o dedo não, só o pé. Só o... Só o... Só o torresmo. Só o torresmo, gente. Só o torresmo. Carela. Você tá zoinho? Não, foi só um pingo. Ficou azedo aí, ó. Agora ele vai vingar. Chama! Ai, me rola. Chama! Tá manhã aqui, ó. Muito bom, né? Nossa, que bom. Galera, top, ó. Quem quiser um petício final de semana pra tomar aquela gelada, quem gosta. Ideal. Olha aí, ó. Fica sequinho, fica gostoso. Fica muito bom. Não estoura, viu? E a gente escolheu uma peça que tem mais carne. Quando fica só o trem quebra-dente, né? Então a gente pegou o que tem mais carne. Tá muito gostoso. Muito top. Gostou de fazer? Basta aqui. Ó, não se esquece. Deixa aí o joinha, né, amor? Deixa o joinha que é muito importante. Muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e vai mostrar pra mais pessoas. Se faz da sua casa, manda pra gente foto, marca no Insta. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau!